Então vamos fazer a conta aqui, 92 vezes 9, certo? 9 vezes 9, quanto que é? 2, 81, 2 vezes 9, 18, 9 vezes 9, 81, mais um que subiu, 82, 82, certo? Todo mundo deu 228, 228, 228, até eu olhei agora pra ver se eu expliquei errado. Próxima, vamos lá, próxima e penúltima. Quantos parafusos do tipo C são fabricados em 7 horas? Que conta que tinha que ter feito aí? 78 vezes 7. 78 vezes 7. Que deu quanto? Que é 146. Que foi o resultado? 146. De alguém aí deu ruim? Rui! Deu ruim. Muito ruim. 78 vezes 7. Prô, deu muito ruim. Mas deu muito ótimo porque você fez. Eu fiz tudo. Professora, pelo menos eu não sei o que eu vou fazer. Então vamos lá, ó. 78 vezes 7. 7 vezes 8, quanto que dá? 146. Professora. Terceiro ano, presta atenção na minha pergunta. 7 vezes 8, quanto que dá? 156. 156. 156, professora. 156. 156. Não. 56. 156. 146. Acabou! Não acabou ainda não. Falta uma última. Falta D, falta D. Não tem mais verdadeira falta. Eu tava falando dos meus erros. Ah! É quietinho agora Eu vou ficar quietinho Entendido A questão D, gente Agora o que tem que fazer na alternativa D? Considerando as três tipos de parabola Não, o que conta que tem que fazer? Vamos pular a leitura 86 86 mais 92 Mais 78 Que dá 256, eu acho 256, eu acho Não sei se tu acertou Acertou Pelo menos esse daí eu acertei Glória a você, aleluia É brincadeira Eu acho que tu acertei Aleluia Acertei Acertei E aí, como é que foi? Ah, eu fui mais um menininho Eu errei algumas Eu acertei bastante Não é professora Que hoje em todas Que foi, Brian? Olha pra mim Olha meu palminho Oi Ô, professora Oi Não tem como Não tem como mandar o negócio ali, né? Fica assim Não Ó, lembra o que a professora fala? Lembra o que a professora fala? Só erra quem faz Quem não faz, não erra Não acerta e não aprende E por quê? Porque ele não fez Mas ele fez Tá bom, meus amores? Mas professora Uma já tá bom Mas toda Mas Sossô Para pra pensar Tudo bem Você errou Era pra ser feito Multiplicação Você fez divisão Mas você não exercitou divisão? Sim Pronto, Sossô Aqui Aqui pra gente Pra gente parar pra pensar Friamente Muito friamente Deu ruim Porque não misturou divisão Com multiplicação E tal Mas olha o quanto Você já exercitou Fazendo Imagina quem não fez Aprendeu multiplicação? Não Não Aprendeu divisão? Sim Não Tá? Então Esse é o mantra do terceiro ano Só Erra Quem não faz nada Não Nada Tá? Ó Presta atenção O que a professora vai falar Página 152 São situações Problemas De Subtitragem Tá bom? Vocês vão fazer Direção da casa Ou melhor Atividade Atividade do lar Tá bom? Então O Matheus fez uma cara agora Despeza Então assim Ó Vocês vão fazer Até A página 162 Então Da página 152 Até A página 162 Presta atenção O que a prova vai falar Nós vamos corrigir Igual a gente fez hoje Tá? Só que não amanhã Semana que vem Tomara que desta vez Eu não lequei nada Tá bom? Desta Realmente A aula está programada Para terça-feira Da semana que vem Normal Reservatório Reservatório A aula A gente vai Escolher os exercícios E a gente vai Corrigir Precisa mandar a lição Para a professora Na terça-feira Vocês mandam Depois que a gente Corrigir Por quê? Porque A gente vai tirar dúvida Então faz as lições E deixa aí Guardadinho Semana que vem A gente vai se correção E Luísa está cortando A tua não entendeu nada Fazer o quê, né? É por causa que Ela fala alto Ela fala alto Aí os outros Não sei o que acontece A coisa esporta Tá? Então, prestou atenção No que a tua falou? Sim O que que eu não Vou corrigir Semana que vem Ah, 150 Presta atenção 159 160 Esse vocês tem Que me mandar Por e-mail Porque eu vou dar 9 Tá? Tá me ouvindo? Por quê? Vocês vão Escrever uma situação Problema Tá? E resolver Então vocês vão Escrever uma situação Um problema E resolver E eu vou dar nota Tá? Sugestão Nesse aqui Não pode errar Tá bom? Beleza? Professora Então esses Vocês podem fazer Pode tirar foto E pode mandar pra mim Até amanhã Sem problema nenhum Página 159 160 Tá certo? E o resto A gente vai corrigir Semana que vem Olha as minhas lágrimas O pro Gabriel também Escola Professora Mas veja bem Existe Veja o lado positivo Da situação Não sou eu Que vou criar Uma situação Problema E vou pedir Pra vocês Resolverem Pra vocês Corrigirem Pra mim Corrigir depois Pra eu avaliar Não é isso Vocês vão criar A situação Problema Vocês vão Calcular E eu vou Analisar Se as ideias Da situação Problema Estão corretas E se a conta Tá correta Sim Então professora É por causa Que tem nota E se eu errar Eu perco nota Bru Deu o tempo Deu o tempo A Bru já vai encerrar Tá bom? Combinado então? Tchau Então amanhã Eu mando pra vocês O conteúdo Que é pra vocês Verem pra aula Tá bom? Tchau Até segunda que vem Tchau Peraí Peraí Gente